Olá pessoal, tudo bem? Acabei de chegar aqui na Praia do Saco, em Marechal Deodoro, do ladinho aqui de Maceió. Dá até pra ver Maceió lá no finalzinho, vamos ver se dá pra visualizar aqui. No Doutoral de Maceió dá pra ver os prédiozinhos lá de longe. A chegada da Praia do Saco é um pouquinho diferente, a estrada de terra... Eu tava até confundindo Praia do Saco com a praia que tem em Aracaju, que também chama Praia do Saco. Mas aqui não, a praia é totalmente diferente. Tem essa chegadinha aqui, super pequenininha, estrada de terra pra chegar aqui, mas o visual final é incrível. Praia azulzinha, tá bom, hoje tá bem fácil pra fazer um mergulho. Tem duas cadeias de coral aqui, dois muros, né, praticamente, gerando aqui uma piscina natural, sem onda, sem nada, ótimo pra mergulho.